A CIDADE NO BRASIL Por que acha que continuo tentando mostrar seus erros? Você falou deles, sim, mas não me mostrou nada. Temos que corrigir isso, então, não é? Senhor. Olá, Connor. O que o traz aqui? Os britânicos chamarão os soldados da Filadélfia. Avançam contra Nova York. Muito bem. Vou mover as forças para a mão alta. Se pudermos levandá-los, vamos finalmente virar a maré. E o que é isto? Correspondência particular. Gostaria de saber o que ela disse, palma? Parece que seu amigo acabou de dar ordem a um ataque contra sua vila. Apesar de o ataque não ser a palavra exata. Diga a ele, comandante. Temos recebido relatórios de nativos aliados trabalhando com os britânicos. Pedi a meus homens que dessem um fim a isso. Queimando vilas e salgando a terra. Pedindo o extermínio deles de acordo com essa carta. E não foi a primeira vez. Diga a ele o que você fez 14 anos atrás. Eram outros tempos. A guerra dos sete anos. E agora você viu o que acontece quando esse grande homem está sob pressão. Ele grita desculpas, nega a culpa, faz muitas coisas na verdade, exceto assumir a responsabilidade. Checa! Quem fez o que e por que deve esperar? Meu povo vem primeiro. Então vamos partir. Não. Você e eu terminamos. Filho? Acha que sou tão fraco a ponto de acreditar que me chamar de filho me fará mudar de ideia? Há quanto tempo tenhas a informação ou devo acreditar que ficou sabendo disso agora? O sangue da minha mãe pode ter manchado outras mãos, mas Charles lhe é um monstro. E tudo o que ele fez foi por ordem sua. Um aviso aos dois. Se me seguirem ou se opuserem a mim, eu os matarei. E aí 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 E aí